Bom dia meus amigos, beleza? Meus amigos, é o seguinte, fazendo esse vídeo aqui hoje, domingão Tô aqui na oficina fazer uma programação aí da semana Mostrar pra vocês esse carro aqui galera Esse carro aqui é bem legal Mostrar pra vocês as vezes Uns problemas que dá quando você vai fazer uma adaptação Você vai montar um swap, o pessoal acha que é fácil Rapidão e tal, porra não é, tá? Não é não, vou virar a câmera aqui e vou explicar alguns detalhes Alguns problemas que acontecem Sempre, quem tá montando Adaptando, fazendo alguma coisa assim Vocês vão curtir bastante, quer ver galera? É o seguinte, ó Aqui ó, é uma J25 Tá, tem uma turbina lá Essa turbina é uma 525 Com caixa quente 63 Não coloca uma turbina muito grande Mesmo com a do espaço, com a da pressão que vai usar Ele é uma J25 Um cabeçote grande Tá vendo? Cabeçote maior, porém Ele é OHC, tá galera? Vou mostrar pra vocês embaixo como fica A linha de água do carro Fica desse jeito assim, ó Olha, usa uma suspensão da Santiago na frente O disco sentilado Radiador descarregado, radiador frontal Já tá feito a abertura aqui embaixo A gente só faz essa abertura, tá galera? Dá pra vocês verem bem, né? Vai acabamento aqui tudo Mas ela vai aí, o radiador Ok? Nós abrimos a parte de trás aqui, ó Tá? A parte de trás aqui Deixamos tudo certinho Aí galera, uma coisa legal aqui Um cliente amigo lá de Goiânia Indicou pra mim Essas mangueiras aqui, galera De silicone Galera, pensa Uma mangueira que ajuda muito A parte de adaptação, cara Uma mangueira daqui, 80 centímetros Já vai no cano d'água ali A outra sai lá de cima, ó Meu cabeçote Já vem pra cá Isso é muito fácil Prático Ajuda bastante Galera, deixa eu falar pra vocês A respeito da adaptação Às vezes você vai fazer uma adaptação Colocar um coletor Alguma coisa Acho que é fácil Que dá certo, não dá não Ó Fica barita aqui, ó Eu uso em vários carros Mas às vezes, cara Um milímetro que a solda puxa Lá na ponta da solda Onde pega, galera Ó O coletor tá encostando aqui E tá encostando aqui A gente fala Pô, tem que trocar coletor E tal Não, não Negativo, pessoal Não tem, não A gente vai pegar a lixadeira Vai tirar o subchassi de novo Que é da adaptafusca lá Tá Tem que tirar o subchassi Pegar uma lixadeira Esmerilhar ele aqui, ó Esse canto Esse canto Só pra vocês terem ideia, pessoal Às vezes um projeto demora As pessoas não têm ideia Que é uma coisa Falar É pug play e tal Não, galera Nunca é Sempre dá uma diferença Sempre dá uma encheção do saco Só pra arrancar isso aqui Esmerilhar Isso aqui vai umas duas Três horas de serviço Fácil Fácil Aí tem que arrancar Todo o coletor de novo Montar de novo Ainda vai a manta ainda Então, imagina Aqui eu vou ter que tirar Uns três, quatro milímetros Aqui Ó Desbastar bem A flange Tá certo Soltar os coxinhos E tal Dá bastante trabalho Tá Então, esse é um dos tipos De adaptação Que dá problema Bastante, bastante Bastante É os detalhezinhos, tá Ó A turbina vai lá em cima Certo Os cabos vão descer aqui, ó Vai descer aqui Vai virar aqui Ainda não sei se o meu cliente Vai querer sair direto aqui Ou vai querer fazer um disfarce aqui, ó Que ele Y Que sai um aqui E um aqui Pra disfarçar Ainda não Não decidimos essa parte Mais ou menos isso aí Se você ver, galera, ó É bem limpo Tipo, não tem um monte de tranqueira Um monte de coisa E tal Tá Tem muita, muita coisa Esse carro tá com chicote O tec tudo montado O carro já funcionou já Já subiu o óleo Tudo bonitinho Tá Vou ter que trocar até o O selinho aqui, ó O anelzinho aqui Acho que tá pingando um pouquinho Tá umedecendo Precisa dar um trato aí Esse carro usa um cabelo forjado Sapinho Usa blocante Olha lá, galera Partida do motor nova Clás partida rápida Não adianta montar Com a parte original Não funciona Quando o carro esquenta Não vai virar Ela esquenta Não consegue ter força Pra virar um motor desse Tá Os tubos de inox Olha que legal Da água Eu já mostrei pra vocês Nós temos a VAR O pessoal da Tarumão Já faz pra gente Uma par deles A gente aguarda E eu prontinho A bomba de combustível Onde fica aqui, galera Na frente da suspensão Escondidinho aqui, ó Esse carro aqui é bem legal As rodinhas dele, galera Que legal Galera, é isso aí Bom domingo a todos aí E vou postando a atualização Desse carro aqui Logo, logo Tá na rua Clica essa semana A gente vai andar nele já E postar um vídeo pra vocês aí Valeu, galera Forte abraço